Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí Prepare o coraçãozinho Já tô de novo, amor Você vai ver, vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer